Teste. Vim aqui em cadastrar, Everton, 1, 2, 3, cadastrar, ele cadastra aqui para a gente, e aí já abre a tela de login novamente, então se eu vim aqui, ele já mostra para a gente aqui que está cadastrado no banco de dados, tá? E aí agora eu posso entrar, né? Everton, 1, 2, 3, entrar, login bem sucedido. Então bora lá, bora ver aqui como é que esse projeto funciona. Primeira coisa, eu vou apagar isso aqui só para a gente começar tudo do zero. Apaguei, e aí eu vou explicar aqui o código para vocês, vou deixar também disponível aí para vocês a documentação das bibliotecas que a gente vai usar. A gente vai usar o tkinter, tá? Então se vocês não estiverem no computador, dá um pip, está o tkinter aqui embaixo no terminal, ele vai instalar para a gente. A gente também vai usar o tindb, o tindb ele vai servir para a gente conseguir utilizar o banco de dados, tá? No modo JSON, um banco de dados bem pequenininho que a gente utiliza aí, ó. Então, já está funcionando aqui também. Então bora lá. A primeira coisa que eu vou fazer é importar o tkinter aqui e importar o mensagem box para aparecer aquela mensagem de alerta quando a gente quiser. A gente também vai utilizar o tindb nesse tindb aqui, ó. From tindb, import tindb. E a gente também vai usar esse subprocess. Esse subprocess vai servir para a gente conseguir conectar as telas uma na outra, abrir e fechar as outras telas, tá? Aqui na tela de login, a gente também vai configurar o nosso banco de dados, ó. Então, configurei aqui o meu banco de dados, db aqui, ó. E ele, eu passo o arquivo que eu quero salvar as minhas informações, tá? Pode ser em qualquer outro lugar, mas a gente também pode salvar essas informações aqui. Eu vou criar esse user aqui porque esse user vai servir para a gente conseguir fazer as conexões e as conversas dentro do nosso banco de dados, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, a primeira função que eu vou fazer aqui é a de login. Então, eu vou pegar o usuário aqui, ó, username. Então, esse entre username a gente vai criar quando a gente tiver criando a tela, mas a gente vai pegar ele através de um get. Lembrando que, como a gente está em uma função aqui, login, eu tenho que dar um espaçamento, dar um tab aqui, ó, para tudo ficar alinhado. Porque tudo que está alinhado nessa def aqui, ó, que está selecionado agora, faz parte do login. Então, eu peguei os dados do usuário, username aqui, do password também. E agora, eu coloco para verificar esses dados através desse user aqui, ó. Então, eu vou db.share, ou seja, eu vou pesquisar dentro do meu banco de dados, um user, o user é aqui, ó. Então, eu utilizo o user.username. E aí, eu verifico se esse é igual a esse username aqui. O que é que eu estou fazendo? Eu estou comparando o meu usuário do meu banco de dados aqui, tá? Username, com esse username aqui. Esse username, ele vem daqui de cima, ó. E a gente pegou. Do mesmo jeito, eu faço com o password. E aí, ele tem um i aqui, ó. Esse é comercial, né? Que vai fazer com que só se usa o username e o password for igual. Aí sim, ele vai fazer o login. E aí, ele verifica se existe algum retorno aqui. Se existir, ó. Se if existir, ele vai passar o login bem sucedido. Se não existir, ele vai dar uma mensagem box aqui com o erro, né? O username aqui, ó. O usuário ou senha incorretos. A gente também vai ter a abertura, o botão ali de abertura do cadastro, né? Então, é bem fácil. Eu vou usar um root destroyed para destruir a nossa tela de login. E um subprocesso aqui para rodar um subprocesso Python. Às vezes, funciona aqui no Python. Ou você tem que botar Python 3 aqui para funcionar. Vai depender de como está configurado aqui no seu terminal, tá? Mas tenta com Python. Se não funcionar, bota Python 3 aqui. E aí, vai funcionar. E aí, ele vai rodar esse arquivo cadastro.py Que é esse cadastro aqui, a tela de cadastro que a gente tem. Tá bom? Bem, a partir disso aqui, a gente vai começar a configurar a janela, né? Então, a gente configura a janela dizendo que o root aqui é um TK. Pega o root aqui, coloca um título nesse root. E o tamanho dele, utilizando um geômetro aqui. E aí, o tamanho dela é 30 por 200. A gente também vai começar a colocar os textos, os labels, né? Então, eu tenho um label aqui de usuário, tá? E aí, eu dou um pack aqui, um espaçamento de 5. E aí, eu dou esse entre user. Esse entre user aqui, basicamente, é o mesmo que a gente está utilizando aqui. Então, a gente tem que ter cuidado quando for utilizar ele para colocar os nomes corretos. Fiz isso aqui. Também utilizei aqui um espaçamento aqui de pad Y em 5 para ele dar um espaçamento. E eu faço a mesma coisa agora com a senha, né? Só que a senha, quando eu crio aqui o entry password, eu coloco o entry. E no lugar de eu colocar só o root aqui, igual eu fiz com o username aqui, eu vou colocar um show asterisco. Para quando a gente for digitar a nossa senha, ele substituir os caracteres que a gente está digitando por esse asterisco aqui. Pronto. A partir disso, eu tenho o meu botão de login, que é o que vai chamar o comando de login aqui, ó. Então, a gente tem o botão de login, tk.button, put, e aí eu tenho o meu text entry e o comando login. Beleza? E eu dou um espaçamento de 10 aqui. E também tenho o botão de cadastro, que vai levar a gente para a tela de cadastro, né? Então, botão de cadastro, tk.button, o texto de cadastre-se e o comando aqui, ó, open cadastro. E aí vai abrir aqui para a gente. E aí a gente também precisa colocar o root my loop. Esse root my loop vai fazer com que seja executado e continue em execução até a gente fechar ou sair da aplicação. E no caso desse, por exemplo, desse open cadastro aqui que a gente sai utilizando o root destroy, né? Nesse open cadastro. Beleza, a gente finalizou a parte de login, viu aqui, bora ver agora a de cadastro. Eu vou abrir aqui o cadastro aqui agora, ó. E é tudo bem parecido, ó. Tenho que fazer as importações, tenho que configurar o banco, tá? E agora no def, ó, cadastrar, eu tenho o username e o password, do mesmo jeito que eu tenho lá no login, né? Só que aí eu vou verificar se o username tem alguma coisa e se o password tem alguma coisa também. Porque se não tiver, ele vai cair aqui dentro do else e vai pedir para preencher todos os campos, para evitar que a gente cadastre alguma coisa inválida, né? E aí a gente só tem aqui, ó, o db insert, porque a gente já pegou aqui as informações que a gente precisa e a gente insere um objeto aqui, né? Esse objeto tem o username, que aí eu vou passar o username que eu peguei aqui em cima, e o password que eu também vou passar o password que eu peguei aqui em cima, tá? Se tudo ocorrer bem, a gente vai dar uma mensagem inbox aqui, ó, de sucesso, cadastro realizado com sucesso. Depois que a pessoa realiza o cadastro, não tem por que mais ela ficar nessa tela, então a gente roda aqui um put destroy e abre a tela de login para a gente, né? Isso aqui é o sistema de cadastro da gente. Claro, a gente vai precisar também sair da tela de cadastro para a tela de login. Então, do mesmo jeito que a gente tem o open cadastro, a gente tem um open login aqui, ele faz um root destroy e abre o processo do login aqui, ó, no subprocess.run, e aí abre aqui, ó, python login, tá? Depois de finalizar aqui as nossas funções, eu também tenho aqui, ó, o root, por exemplo. Eu tenho um root aqui, lógico, root title, passando o título da minha janela, que é cadastro, o tamanho da minha janela com geometry, que é 300 por 200, e aqui embaixo a gente tem um tk label, né? Esse tk label aqui é o usuário, do mesmo jeito que a gente tem lá no login aqui, ó. Então, basicamente, se a gente copiar e colar, vai funcionar do mesmo jeito aqui, ó, o usuário, a senha, o botão de cadastro, só que esse botão de cadastro aqui, o command, é cadastrar, ou seja, quando a gente clicar, ele vai chamar essa função, tá? Então, comando de cadastrar e um espaçamento aqui nele. Novamente, o botão de cadastro, ele tá aqui, ó, de login, mas eu acho que a gente nem poderia chamar ele de cadastro, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, botão login, tá? Esse aqui seria o nosso botão de login, aqui embaixo ele tá, ó, login, cadastro, tá? Aqui já seria cadastrar, o botão de cadastrar e o botão de login. E aí, ele vai abrir o open login. Com isso, a gente vai conseguir funcionar normalmente, tá? Então, só testando aqui novamente, ó, eu abri logo a tela de cadastro, Então, Everton, um, dois, três, cadastrar, cadastro realizado com sucesso, ele abre a tela de login pra gente aqui, ó, Everton, um, dois, vou colocar só um, dois, tá? Usuário, assim, correto, três, entrar, login bem sucedido. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem falar comigo. Até a próxima, fui! Tchau, 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 tchau.